Olha, minha gente, é interessante salientar que há uma busca muito grande nas lotéricas aqui em Canindé pela Mega Sena da Virada. Quem não quer? Você já fez sua fezinha, hein? Eu já fiz a minha, o Nixon fez, o Naldo Pinheiro fez também a dele ontem, todo mundo já, né, aí de olho na Mega Sena da Virada. O milionário, ou os milionários que vão, poderão dividir o prêmio de 300 milhões de reais. Mas é interessante aqui que a TV Canindé foi agora pela manhã às ruas da cidade e o nosso repórter Evangelista Tavares e o cinegrafista Nixon Santos coletaram as imagens. Mas também uma história interessante, que um canindéense, na Mega da Virada do ano passado, ganhou uma somatória de 57 mil reais, pouco mais que isso, né? Então, muitas pessoas também não tomaram conhecimento dessa história. Mas nós vamos acompanhar agora com os detalhes a reportagem de Evangelista Tavares. A nossa equipe de reportagem se encontra aqui nas loterias Mega Sorte e Buena Sorte. Vamos conversar aqui com o proprietário, o Paulo Magalhães, que vai falar pra gente aqui a questão das apostas da Mega da Virada, que vai acontecer dia 31 de dezembro. Paulo, como é que estão as expectativas para essas apostas da Mega da Virada? Olha, as expectativas estão boas. Nós temos várias modalidades de jogos onde a pessoa pode vir aqui e escolher. Até porque nós sabemos que isso é um sonho de qualquer pessoa, né? Afinal de contas, quem é que não quer começar o 2021 sendo o mais novo milionário brasileiro? Diga-se de passagem que nós tivemos nessa última virada, né? Da última Mega da Virada, uma pessoa aqui de Canindé, aonde ele acertou a quina da Mega da Virada. Quase que teríamos um grande milionário, mas mesmo assim a pessoa recebeu mais de 57 mil reais. Como você bem falou, realmente no ano passado já teve esse ganhador, né? Quase 57 mil reais recebeu. Paulo, como é que a pessoa deve fazer para fazer as suas apostas para essa Mega da Virada? Sabemos que essa Mega da Virada não acumula. Quem acertar ganha o prêmio na hora, né? Perfeitamente. Porque é o seguinte, o que é que acontece se não acumula? Porque geralmente as Mega Sena, quando ninguém acerta, ela acumula para o próximo prêmio. O que é que acontece com a Mega da Virada? Se ninguém acertar os seis números, ela passa para cinco números. E assim sucessivamente. Ninguém acertou cinco, vai para quatro. Então, ela não acumula. Não tiver nenhum acertador com seis, ela vai automaticamente para quem acertou cinco números. Ou seja, há uma probabilidade muito maior da pessoa ganhar. E os jogos começam a partir de 4 reais e 50 centavos. Você pode vir até uma das duas loterias. Mega sorte, que fica vizinho a caixa. E a Buena Sorte, que fica aqui na Joaquim Magalhães. E como eu disse, a partir de 4 e 50. E tem também o sistema de bolões. Como funciona esses bolões, que hoje são todos eles, regulamentados pela Caixa Econômica. Eu vou dar aqui um exemplo do bolão mais barato. Onde você tem, você com apenas 6 reais e 75 centavos, você compra dez jogos, uma cota para nove pessoas. O que é isso? Você vai ter dez números diferentes para você concorrer. E vai ter, entre você, que comprou, e mais oito pessoas para dividir o prêmio. Cada um, na hora, já sai com o seu papelzinho. Ou seja, digamos que você, um bolão desse, seja o vencedor. Você mesmo que vai receber seu prêmio, independente dos outros. Ele já é automaticamente dividido por aqueles vencedores. Paulinho, até que horas, até que horas as pessoas podem fazer a sua aposta para a Mega da Virada? Bem, ela vai até o dia 31, até o dia 31, até as 5 horas da tarde. Lembrando que bateu 5 horas em 1 segundo, o sistema trava automaticamente. Já tivemos situações de pessoas que deixou para a última hora e acabou até mesmo fazendo filmagem. Olha, não estou querendo mais fazer nossos jogos. Não. É um sistema nacional que, a partir das 5 horas em 1 segundo, ele já trava. Portanto, é até o dia 31, até as 17 horas. 5 da tarde, lembrando que nós vamos dividir os caixas, metade para boletos, metade vai ser para apenas jogos. Mas nós queríamos lembrar aquele usuário das casas lotéricas. Pode acontecer dos boletos terem um determinado horário que a caixa libere até o recebimento. Como aconteceu agora dia 24, dia 24, a partir das 14 horas, 2 da tarde, todos os boletos foram travados. Portanto, as pessoas que nos assistem agora, se antecipem também aqueles que têm boleto para pagar, para que você não tenha uma surpresa desagradável logo agora no final desse ano. Então é só deixar boa sorte para aqueles apostadores que desejam realmente apostar na Mega da Virada e quem sabe ter mais um caninete sortudo, não é, Paulinho? É o que nós queremos, queremos desejar boa sorte a cada um, que aposta, que tem esse sonho, como qualquer outra pessoa, de se tornar um milionário, mais do que natural. Nós temos três loterias para atender o público, essas duas que nós já citamos em Canindé e uma em Fortaleza, na Duque de Caxias, 811. Aquele canindense que estiver lá, dá um pulinho lá na Duque de Caxias, 811, que também será muito bem atendido pela nossa equipe. Obrigado, Paulinho. Então, faça suas apostas para a Mega da Virada, dia 31 de dezembro, 300 milhões de reais. Já pensou você ser um ganhador? Faça suas apostas. Não perca tempo, hein? É a nossa reportagem aqui, diretamente, do Centro da Cidade das Loterias, Mega Sorte e Buena Sorte. TV Canindé, o seu canal de informação sobre Canindé e região. É interessante colocar que você que está em casa tenha cuidado com o horário, viu? Porque essa questão de travar, às 17 horas, vai travar o sistema. Vai travar. Não tem como... É uma questão da Caixa Econômica Federal, porque se você... Ei, eu tô... Ei! Dá uma vaguinha aqui pra mim? Não tem, né? Porque se for abrir uma vaga pra um, pra outro... Não tem. As coisas têm que ter organização. Então, se programem. Não deixem para a última hora. Ainda dá tempo pra você fazer a Mega Sena da Virada. E quem sabe temos um milionário aqui em Canindé para investir esse dinheiro na nossa cidade. Tá bom? Tá bom?